Hoje, se tu for pai agora, tu não tem a certeza que teu filho vai viver num país melhor que você tá vivendo. Não. Não tem. Né? Quem tá assistindo a gente aí que é pai, olha pro seu filho. Você tem a certeza que seu filho vai viver num Brasil melhor que você tá vivendo hoje? Não tem. Isso a gente não pode deixar. A gente não pode perder o direito, é futuro, cara. Por isso que a gente tem que meter a mão na massa, cara. Tem que derrotar o Bolsonaro. Tem que derrotar o Bolsonaro. O Bolsonaro é do Rio de Janeiro. O Bolsonaro defende uma sociedade miliciana, cara. É uma sociedade machista, violenta, com arma, né? É, acha que tem que entregar arma pra todo mundo. Tem um monte de gente que acha isso, né? Tem que entregar arma pra todo mundo, tem que fazer uma... É uma sociedade miliciana. É a ordem do crime. Não é à toa que ele vem de lá. Cheio de envolvimento com a milícia. Eu falo isso tranquilamente. Pra gente entrar nessa parada do armamento. Se liberar... Vê lá, hein? Vou falar uma merda aqui pra viralizar no TikTok, pra marcar nós. Não. Faz isso, não. Ó, qual que é a sua visão da cena, tipo assim, liberou? Mano, eu vejo um caos. É óbvio, né? É óbvio. Eu respeito muito esse debate. Vocês sabem disso que tá brincando aqui. Mas, assim, eu entendo, eu entendo, juro por Deus. Eu entendo o cara que fala o seguinte, porra, eu me sinto muito inseguro. Se eu tiver arma, eu vou ficar mais seguro. Esse raciocínio é um raciocínio imediato que você entende. Tá. Mas, cara, assim, não vai resolver. A chance de você ser uma vítima ainda maior disso é enorme. Vou dar um exemplo pras mulheres, né? Porque aqui são três homens conversando. O número de mulheres assassinadas em casa, depois que Bolsonaro liberou as armas como ele liberou, aumentou mais de 20%. Porque uma briga de casal pode virar uma briga armada. E o feminicídio, como a gente chama pela lei, aumentou muito no Brasil. A gente para pra pensar nisso? Nada. Não. Mas aumentou. Aumentou mais de 20% o número de mulheres assassinadas dentro da sua própria casa com arma de fogo. Nossa. Ou seja, essas mulheres ficaram mais seguras com arma dentro de casa? Não. Ficaram mais inseguras. Estão morrendo. Eu não entendo, cara. Quanto mais arma... Isso é mundial. A arma, ela serve pra quê? Não é pra dirigir. Não, cara. A arma serve... Calma aí. Eu tô falando assim, ela serve exclusivamente pra matar. Tá ligado? Ela é pra matar. Não tem outra função. Ah, mas a pessoa pode falar, não, pra me proteger. Eu não vou matar. Sim, mas você vai se proteger como? Matando. Exato. É só atirando, cara. E você pode não matar. Você pode morrer. E a maior chance é de morrer. E a maior chance é de morrer. Porque você não tem preparo pra ter uma arma. Tipo assim, a gente vê... Pô, eu vou falar por mim agora. Eu vejo... Óbvio que deve ter muito... Acho que a maioria dos policiais também são caras que... Pô, porque... Na moral, pra você pôr na sua cabeça que você vai ser um policial hoje... Você vai... Você tem que ser muito, pra mim, muito boa pessoa. Eu nunca pensaria em ser um policial. Mas nunca. Mas por isso que eles têm que ter investimento sobre ele. Exato. Mas aí eu falo assim... Tem que ter muito investimento sobre a polícia, gente. O próprio policial, você vê que às vezes ele não tem um ótimo preparo pra estar armado. Imagina. Mas aí é que eu tô dizendo. Essa elite política do Rio de Janeiro... Essa elite apodrecida, essa máfia que governa o Rio há muito tempo... Construiu também uma polícia violenta. Porque precisa ter uma polícia violenta. Agora, a polícia não é violenta em qualquer lugar. A polícia não é violenta no Leblon. A polícia não é violenta em Ipanema. Não que a população do Leblon e Ipanema confie ou goste na polícia. Mas ela é violenta nos lugares onde pode ser... Porque você cria uma sociedade que é quase um apartheid. A polícia é vítima da política. A polícia... No Rio de Janeiro, a polícia é vítima da política. Porque precisa de uma polícia violenta. Então é isso. E aí você cria uma sociedade onde a solução é ser violento. Cara, imagina a briga de trânsito. Se você tiver todo mundo armado... No bar. Eu dei esses exemplos recentes. Bar. Se você tá todo mundo armado... É evidente que isso não é uma solução. Hoje, as leis que o Bolsonaro flexibilizou, as leis que o Bolsonaro mudou, aumentaram muito o consumo de arma no Brasil. Então, é assustador. Consumo de munição, por exemplo. Que é importante. O descontrole é absoluto. Pra você ter uma ideia, hoje a sociedade civil, ela compra mais munição do que todas as polícias juntas. E aí entra um negócio que é muito sério. Porque o que é o Estado, cara? O poder público. O Estado é quem tem o monopólio da força, né? O Estado é quem tem que ter a força. A razão de ser do Estado é isso. É ter a força. Você hoje tem uma sociedade que pode ter mais força que o Estado. E é isso que o Bolsonaro quer. O que o Bolsonaro quer é o caos. E ele já disse isso. Por isso que ele vem falando de fechar Supremo, fechar Congresso. Essa ameaça à democracia. Quando a gente fala que o Bolsonaro ameaça à democracia, não é só porque ele é um estúpido. O Bolsonaro ameaça à democracia porque ele quer uma sociedade que não tenha leis. Quer uma sociedade miliciana. Por isso que ele precisa ser derrotado. Por isso que é tão importante ele ser derrotado. Você acha que ele vai ser derrotado? Acho. Acho que vai. Acho que vai. Acho que caminha para ser derrotado e depois da derrota ser preso, inclusive. É.